O Legislativo Iguaçuense trouxe para o debate em uma audiência um problema que reflete na saúde pública, a leishmaniose visceral canina. Uma audiência pública na Câmara abriu o debate sobre a leishmaniose visceral canina. É uma doença que afeta os cães, mas que pode ser transmitida para os humanos. Profissionais destacaram o problema no município e a falta de informações para combater a propagação da doença. Tem uma grande relevância para toda a população, tendo em vista as situações que nós temos enfrentadas com relação à leishmaniose. É uma doença que está em expansão e nós já estamos identificando isso. Só que a falta de informações básicas, como a quantidade real de animais que estão comprometidos com essa doença, ela causa muita dificuldade no nosso enfrentamento dessa doença. Então, quanto mais informações, mais mobilização da população, dos médicos veterinários, quanto mais informações nós conseguirmos, vai ser mais fácil para a gente tratar sobre essa doença. Então, ter um momento como esse, uma audiência pública aberta, com participação dos médicos veterinários, das instituições de ensino, além de todo o setor público e a Câmara de Vereadores, eu acho que é essencial para que a gente consiga atingir o nosso objetivo, que é realmente enfrentar essa doença com melhores condições. O abandono e a superpopulação de animais é outra situação que aumenta ainda mais o problema no município. Preocupa e muito. Nós tivemos esse censo e a maioria desses animais que nós conseguimos identificar são animais que são semidomiciliados. Ou seja, eles têm um tutor, têm uma pessoa responsável que permite esse acesso à rua. E isso causa diversos problemas. Então, não só relacionados às doenças, mas também acidente de trânsito, mordedura de animais, briga. Esses animais, se eles não estiverem castrados, isso vai gerar um aumento ainda maior dessa população e isso causa muito problema para a população como um todo. Então, ter essa questão da guarda responsável também tratada com a população é essencial. Para que a gente elimine essas situações que acontecem no nosso município. Proposta pela vereadora protetora Carol D. Donati, a parlamentar destacou o debate que contribui para a criação de políticas públicas. E a partir de agora nós vamos elaborar a lei, vai tramitar dentro da casa. Lembrando também que esse assunto é uma questão de saúde pública, é um assunto muito importante. E dessa audiência, então, será formulada essa lei para funcionar esse problema da subnotificação dos casos de leishmaniose aqui no nosso município. De que forma essa lei vai funcionar na prática, vereadora? Ela vai obrigar, vai ser de forma compulsória, para que as clínicas veterinárias notifiquem os casos que aparecem, que eles recebem de animais portadores da doença.